Música 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 É diferente se la pisa de suscreen Música 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 Agora nós fazemos uma simples pizza com as patate de cilhaçalho Não sei o que vai ter dado, olha essa pizza Ah, não, eu não sei, mas... Você é seguro que não o sabe? Favei a ver com ela em faca Eu... Eu... A me piace copiáre Ah, aqui A me piace copiáre, mas eu não gosto de copiáre Eu não gosto de copiáre, mas eu não gosto de copiáre Eu não gosto de copiáre E também não gosto de copiáre Sim, sim, sim Bravo Agora nós vamos... Pizzeria, eu te amo, eu te amo Eu te amo Você é só de quem? Nessuno Nessuno Nessuno? Ah, é uma pizzeria Sim, sim, é uma pizzeria É um passo a passo aqui A minha pizzeria É uma pizzeria A minha pizzeria Vou me falar aqui Como a chamaríamos? Vai um pouco Não? Vou a fazer uma pizzeria Vou a fazer uma pizzeria Sobvia Ah... Você não a pizzeria Eu não falava A minha pizzeria Qual é a pizzeria? Vamos chamar a minha pizzeria Para a minha pizzeria É um tono em passos Se você não faz Você não faz Eu vou mostrar uma única coisa para a minha cabeça Agora eu conheço a grã. A grã. Olive oil? O resto é um momento mágico, o Magic Touch. Um ótimo solo que eu digo, hein? Vai, vai. Vamos lá. Vamos lá. Gente, vamos lá. Hoje vamos lá na Academia Gamera Russo de Nola. E que corso estamos fazendo? Corso de Biga 100% Seria 100% Biga. Como diz o meu amigo, digo, Bigasus. Ah, se fome, vei un po'. Sentite un po' questo? Vamo, vei un po'. Eh, non c'è nemmeno la fiamma, la fiamma. Fala é spenta, vei un po'. Ah, che bello. Pichina tutta a giro. Uuuuuh, ma che grumpina! Ah, ci può. Carapofa, no sorella. Ok. Avete visto questa pizza quando entrata nel forno? Questa pizza era mignonne. Poi ha subito un'evoluzione. Vedi a vedere. Non riesco a capire. Ah, quindi é un buon forno? Cioè, era mignonne. Ah, boh! Aspetta, aspetta, fammi vedere sul tuo, fammi vedere sul tuo. Si chiede meglio? Ah, sì. Ah, grande. Quello è un Samsung. Samsung. Qui c'è il valore aggiunto. Qual'è il valore aggiunto di questa pizza, maestro? Il valore aggiunto di questa pizza è il suo impatto, la bica 100%. Attenzione, siamo a due minuti di cottura. Nei vari processi riusciamo a demolire il glutine, quindi pizza più digeribile. Oh, c'era, ragazzi, questo è... Un applauso al maestro Alberto! Un applauso. Un applauso. Un applauso. Un applauso. Un applauso.